Duas adolescentes suspeitas de furto a uma loja na rua São Francisco, bairro São Domingos, foram apreendidas na noite desta quinta-feira, no bairro São Mateus. A vítima, que é proprietária do estabelecimento, notou que elas entraram, esconderam dois vestidos em uma bolsa e saíram sem pagar. E a vítima conseguiu reaver esses objetos. Mediante isso, ela solicitou a presença da guarnição, a guarnição foi até o local, constatou que são duas moças que já são velhas conhecidas da polícia por várias passagens. Elas foram detidas e não se encaminharam para a delegacia por furto. Uma das menores detidas é irmã e a outra, prima de um jovem velho conhecido da polícia e da sociedade sorrisense, que está preso em sorriso. Uma é a irmã do vulgo Neymar, que está preso, com várias passagens por furto, por tráfico, por outros crimes que foram enquadrados. Uma até foi indiciada pelo delegado pela participação naquele roubo que teve na lotérica, com o sequestro das vítimas. E a outra também é prima desse Neymar e também tem várias passagens por vários tipos de crime. O policial aproveita para fazer um alerta aos comerciantes neste fim de ano. Segundo ele, é tempo de redobrar a atenção para ações de furtos como esta, cometidas em comércio. Todo cuidado é pouco nessa época do ano. A movimentação é muito grande nessa época do ano. E sempre tem essas pessoas querendo tirar proveito da situação. Então, que todos os comerciantes fiquem atentos, dobrem a atenção com relação a esses fatos. E qualquer atitude suspeita, pessoa suspeita próxima ou dentro desses estabelecimentos, entre em contato com o 190, que a guarnição vai até o local e vai fazer verificação. Mesmo que não seja nada, só pelo fato da guarnição ir ao local e fazer abordagem dessas pessoas, se tiver com a intenção de praticar algum ato ilícito, já vai pensar duas vezes em fazer essa situação.